Cara, eu ainda não me conformo, parece que ontem eu entrei aqui e me apresentei pra vocês, já estamos no final do ano, cara. Não consigo me conformar com isso. Daqui a pouco nós estamos um boi, não sabemos, cara. Tem que estudar, mas tem que aproveitar também a vida, cara. Meu Deus. O que é isso? Vamos passar rápido. Lista 3 do Enem, vamos para a 91, a derradeira da lista da parte de física. Bem interessante essa questãozinha aí. Vamos fazer com carinho. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de diálogo, o iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. O iluminador determinou, então, aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação. L1 a L8, interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. Então, beleza, tinha uma lâmpada L1, lâmpada L2, lâmpada L3, lâmpada L4, L5 e L6, L7 e L8. Todas idênticas, alimentadas pela bateria. Já que todas são idênticas, todas têm a mesma resistência aceitável. Vou chamar de R essa resistência. Eu pergunto a vocês. R com R, R com R, tu aceita que a corrente que chega aqui, I, vai se dividir I sobre 2 e I sobre 2 aqui, já que esses circuitos são iguais. Se essas lâmpadas são iguais e recebem o mesmo I, as quatro lâmpadas brilham igualmente, concorda comigo? Mais R sobre 2, aliás, 2R com 2R, em paralelo fica quanto? Fica R, né? Esse circuito todo tem R de resistência. Com mais R, isso com isso dá 2R. E isso com isso também dá... Quer dizer que a corrente que chega aqui, se por aqui chega, por exemplo, 2I, por aqui vai I e aqui para baixo também vai I, né? 2I se separou em I e I. Por que se separou igualmente? Porque R mais R, 2R. R mais R, 2R. R mais R, 2R. 2R com 2R em paralelo? R. E R mais R, 2R. Por isso que eu sei que a corrente também se divina igual. Portanto, L4, L2 e L3, eles são a mesma corrente, né? Então, essas três lâmpadas é que brilham iguais. L2, L3 e L4. L2, L3 e L4. Ótima questãozinha. Show de bola. Só que a L1 vai brilhar mais que todo mundo, né? Certo? Então, o cara não vai perder o emprego de qualquer maneira. O técnico está ferrado. Peração. Escuta vocês. Vamos lá. Vamos lá.